Senhoras e senhores, Bobby Lashley está na arena, então mostrem, mostrem o respeito que vocês têm pelo Todo-Poderoso. Olha, vocês deveriam respeitar ele, considerando o que ele fez a semana passada. Ele fez o que muitas pessoas, muitos indivíduos extraordinários, diriam impossível. Na mesma noite, ele bateu Kevin Owens, Seth Rollins e o campeão da WWE, Big E. Agora, eu entendo, nenhum de vocês são atletas, vocês são bastante patentes. O preparo que as pessoas normalmente diriam impossível, para ele é a rotina, o que ele fez. O que ele fez numa noite, é como se fosse correr uma maratona e depois passar 15 rounds numa luta de boxe. E finalmente, finalmente, um combate do UFC, uma luta e vencer. É isso que fez o Bobby Lashley na semana passada. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Agora, que o Bobby Lashley foi oficialmente colocado no combate pelo título, no Day 1, ninguém vai desrespeitar ele mais uma vez. Agora, todos vão reconhecer que estamos na era do Todo-Poderoso. Opa, 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 interrompendo as baboseiras do MVP, surge ele para levantar o universo WWE no Brasil e em 180 países. O campeão da WWE, Big E. E viu as suas chances de defender o título de Midoriya, consideravelmente. No Day 1. Hats off and cheese curds to you. Eu tenho que dar os méritos a você. Olha, você conseguiu. Você fez tudo o que você disse que você iria fazer. E assim, nosso combate no Day 1, pelo título da WWE, agora serão quatro fatais. Mas, mas tem algo que, que eu ainda estou me incomodando. O Bobby Lashley, que eu sei, é forte, é dominador, ele tem muitas irmãs. É verdade. Mas, mas quando se fala no ringue, ele faz tudo sozinho. É por isso, por isso que eu fiquei surpreso, quando aqui, esse carregador de mala, me acertou na perna com essa bengala. É, deve estar orgulhoso, né? Então, eu pensei, talvez o Bobby Lashley não tenha o que é necessário, as pelotas, para me encarar. Big E, eu ia bater você de qualquer maneira. Eu não precisei de nenhuma ajuda. MVP, você fez isso porque você quis. Não precisava da sua ajuda. Não precisei ajuda para bater o Seth Rollins. Não precisei ajuda para bater o Seth Rollins. Para bater o Kevin Owens. E não precisava da sua ajuda para bater o Seth Rollins. O pequeno I aqui. Hey, now, don't get me wrong, I'm no saint. Eu não sou santo. Se ele arrebentar você, eu ainda vou dar um espiro em você. Não me importa. Foi exatamente o que eu fiz. Mas, Pete, as pessoas estão começando a perguntar se eu posso bater ele sozinho ou não. Agora, você sabe o que? Antes daquele combate semana passada, você disse que se eu não puder bater o Big E, você poderia. Agora, eu estou começando a pensar que você acredita nisso mesmo, não é mesmo? Então, pensando na competitividade, vamos ver se você realmente pode bater o Big E. Você já foi duas vezes campeão dos Estados Unidos. E você tem essa pingala, então. Eu vou lá para o lado de fora do ringue e vou ver o que acontece. Será que estamos no espírito esportivo? Vamos ver. Mas olha só, hein? O Bob Lashley deixou a boca grande do MVP. Listen, hey! Eu vou estar aqui do lado de fora. Você tem uma bengala, vai lá, mostra para ele. Mas olha o MVP, hein? De bengala ainda. Tem uma canja aí o Big E. Vai jogar beisebol agora? Isso aqui não é beisebol, rapaz. Ameaçando a bengalada no Big E. Ameaçando, ameaçando. Opa! O que é isso? Seth Rollins e Kevin Owens aproveitam para atacar o Bob Lashley pelas costas. Será que estão trabalhando juntos aqui o Seth Rollins e o Kevin Owens outra vez? E o Big E vai para cima dos dois. Isso é só um aperitivo, Roberto Figueroa e pessoal. O que nós teremos no dia 1º de janeiro. O Day One. Cada um por si. Mas aqui parece que estão trabalhando juntos o Kevin Owens e o Seth Rollins. Olha lá. E esse casaquinho? E a calça? Esse casaquinho diz tudo. Pijama. Vem com as calças de pijama o Seth Rollins. Lá se foi a cortina da vizinha. Kevin Owens. Mas aqui eu vou te contar uma coisa. É a tarântula e o escorpião juntos. Não dá para confiar em um dos dois. Aparece o topo, mas aparece o Big E. E um belito, belito suplex. Quem diria o Big E salvando o Bob Lashley. E responde com o Dominator. O nosso Monday Night Raw começa de maneira explosiva. E agora? Rumo ao Day One. Quem poderia esperar que o campeão Big E salvasse a pele do Bob Lashley. E esses dois parceiros, Roberto? É isso que é o mais incrível.